O escódio corporal dos carneiros, das cavas, é importante a gente entender como avalia o escódio corporal. Primeiro passo, observa o animal de frente e de lado, mas só que isso só não vai resolver. Vocês vão ter que passar a mão, com luva ou sem luva. Esse processo aqui que tem no animal, que é da coluna, chama processo espinhoso, ou seja, espinha dorsal, vamos dizer assim, processo espinhoso. E aqui é o processo transverso. Esse processo aqui é como se fosse você com a mão fechada ter esses caroços, beleza? O que você tem que fazer? Você tem que posicionar no sentido inverso. Primeiro você apalta. Aqui eu estou vendo todos os nós da coluna. Aqui eu passo e vejo todos os nós. Então esse animal aqui, eu vejo aqui, o osso pélvico, todo saliente. Esse animal e esse, é um animal que a gente chama, escolhe número um. É uma opinião subjetiva. O que é subjetiva? Não é igual a dois, mais dois são quatro. Às vezes ele olha aqui e fala assim, esse animal aqui é três. Aí eu vou discordar, falo, não é um. É três, é um, é três, é um. Aí vem um outro, fala assim, é dois. Aí eu vou ficar sempre no um, o outro em dois, ele no três. É subjetivo. Mas é o subjetivo que tem que ser aliado à técnica. Um animal desse, no seu ponto de vista, ele está magro ou está gordo? Magro. Então precisa o que? Melhorar. Melhorar. Perioso. Processo transverso. Tá? É como se fosse a mão fechada. Como é que você examina o animal, ó? Apalpa. Ele tem que estar com toda a cobertura de carne e gordura. Analisei esse animal aqui com o Skod 2. Por quê? Vou justificar. É um animal que já está um pouco coberto no próprio visual. Você concorda? Ah, mas esse animal é maior porque é esse um pouco não. Mas eu estou indo no esqueleto, por exemplo. Eu, ao apalpar aqui, eu já tenho um pouco de cobertura. E aqui ainda tem um pouco de salência, mas um pouquinho de cobertura. Então, no meu ponto de vista subjetivo, que é uma análise, escolhe um às duas, escolhe dois. Ou seja, eu não sei se ele estava assim, está subindo, ou se ele estava assim, está descendo. Eu não tenho como determinar. Aí talvez só o Diego que vai falar que convive com o outro dia. Então é um animal que merece um trato especial, entendeu? Na propriedade rural. E agora nós vamos aqui no ponto de vista, esse animal que é esse animal que escolhe três. Tá? Observa a cobertura. Já tenho uma cobertura boa. Já estou coberto aqui em processo espionário. Deixa eu ver, para analisar. Está bem. Está entre aqui, ó, esse e esse. Está milhãozinho esse aí. Concorda que esse aqui está melhor do que esse? Do que esse a cobertura? Sim. Você vê já o pernil. Já vê a estrutura, tá? E agora eu vou aqui para o animal número quatro. Qual a melhor fase para o animal entrar numa reprodução? Pode ser que nessa estação de monta, que esse animal e esse não pegam preenche. Pode ser. Nada é fechado. Entendeu, Diego? Por quê? Por conta do score. Pode ser que ele não pegou preenche. E aqui, no meu ponto de vista, olha ali, aqui como animal do score quatro. Eu não tenho nenhum animal obeso aqui ainda. Que é o score cinco. Assim, ó, o animal todo redondo. Eu não tenho nada aqui, nem osso aqui eu pego, ó. Aqui está tudo coberto. E aqui eu tenho um pouquinho que é normal dessa estrutura óssea. A partir disso aqui o animal vai estar com o score quatro, ou seja, nadando na gordura. Examine esse aí. Já é um animal de melhor qualidade no exame farmácio. Isso aqui é a correlação do score corporal, né? A fertilidade, né? Fertilidade. E os índices produtivos do rebanho, né? Porque o que a gente quer é intervalo entre partos de oito meses, para estar no ideal e um dos métodos é esse, né? A gente está avaliando o score corporal, que vai estar lá de... Olha como é que eu vim, ó. Eu vim do geral para o específico. Aí como tu falou, na estação de monta, fazer uma anamnese dos animais, né? Um exame do uberzinho, um observador, né? Porque hoje não dá tempo a gente fazer tanta coisa. Eu pusei isso há três dias, meu povo. Isso aqui é só uma visita mesmo. Então, nossa, a gente percebe que o mesmo que a comer aqui, você está comendo o que ela está comendo. Então, tem um animal para ter um cultivo, infelizmente. Porque se vai dar a mesma coisa, ou até melhor não vai resolver, porque é um animal velho. Você faz o vínculo, a anamnese. Descarte. Entendeu? Idade, relacada dentária, escola corporal, e aí você vai fundamentando para você, enxugando o seu rebanho. E bota dois animais jovens no lugar aqui. Eu já conversei já com ele, já conversei com o patrão, que ele quer chegar a 200 para 13. Mas eu falei que é praticamente impossível chegar. Agora me pergunte por quê. Porque meu plantel já está velho. Como vocês acompanharam aqui. Essas matrizes já era para ter sido embora. Olha o que nós estamos fazendo, pegou, é por amostragem. Por exemplo, se eu for fazer isso aqui, vai sair 50% do rebanho já. Do rebanho. É um dia inteiro de serviço isso aqui, ó. Os outros 50% que for parir, vai parir, por exemplo, 50 borregos. 50 borregos não vai dar certo do fêmeo e do macho. Vamos dizer que metade. E metade é 25. 25 vai ter de fêmea, vai ter pelo menos 5 a 10. Ou 5, depende do manejo. Então vai salvar 15 animais para substituir um rebanho que tem 140. Eu vou tirar 30, por exemplo. Aí vai entrar 15 e sai 20. Vai entrar 5 e sai 30. Então a conta não vai bater. Porque se não renovar o rebanho, nunca vai chegar a um patamar para aumentar o rebanho. Então a gente está sofrendo com isso. E aí vai ficar a longo tempo, em vez de aumentar o rebanho, só diminuir. Porque os remédios já estão velhos, que entra e não substituir. Então não bate a conta. Aí eu falei com ele, ele vai ter que, no caso, renovar o rebanho que tem aqui, substituir todas as elas que estão aqui, para depois começar a parir, para agora manter o controle. Que o governo substitui. Bota uma, duas a mais. Machete substitui. Entendeu? E aí para que? Se eu vou tirar a machete, que tem que ter um peito só, for tirar o velho, a velha vai acabar. Aí vai ter que vir de outro local, ou comprar, ou vende de outro local. Porque senão não chega a encostar no patamar das matrículas. E aí vai ter que fazer o controle zootec dentro do rebanho. Estou passando, é já para. Esse que a gente está fazendo hoje aqui, aqui vocês pegam o fio da meada, e a melada. O negócio desse aqui são três dias de evento, para a gente selecionar rebanho, separar, anotar, fazer interpretação de dados. Mas já deu para dar uma orientada, para vocês verem o norte. Então, é como ele falou no início, fazer o básico bem feito. É melhor você ter 30 animais jovens, fértil, com dois peitos intactos, do que ter muitos animais.